Eu filho da p*** Toma no cu caralho Toma no cu Arrombado do caralho Filha da p*** Criei um time E hoje é o primeiro jogo Opa galerinha Que novidade hein A gente já tá atrasado né Foi do guion E olha lá rapaziada Já tá tendo jogo lá Olha lá a quadra da Playball A quadra da Adidas Que vai ser o nosso evento De X2 e X1 O maior evento Vai ser aqui na Playball Então é, deixa o like, se inscreve no canal Vamos falar que já vai começar o jogo do meu time E o presidente vai chegar atrasado né O presidente é auxiliar que eu não vou jogar Eu não queria jogar porque ele falou rapaziada Deixem nos comentários se vocês acham isso normal Ele falou que não vai jogar Porque ele não gosta de jogar futebol Simplesmente Mano Hashtag Isso não é normal Por favor mano, não existe isso Então é isso Deixa o like se inscreve no canal Bora E bora 1 mais 2 milhão hein Primeiro jogo do Tiger FC Vamos Jogo do Tiger FC E olha o uniforme Valeu viu Obrigado pelo uniforme viu Tá bom Obrigado viu Olha ficou brabo Tiger FC Você tá em que time hoje? Eu fui convocado de última hora Sabe o tapa-buraco? O tapa-buraco é ele É você? Olha aqui Eu criei meu time Eu vou poder jogar contra o Tiger FC Era pra você ter o meu time Por que você não me chamou? Porque eu não sabia Estou contratado? Tá contratado Obrigado seu Deus Depois que nós fomos mandando embora da Laude Caímos Caímos da Laude Fala aí uma polêmica aí Pra gerar um conteúdo aqui no meu vídeo Cara é o seguinte A polêmica é o seguinte Eu sou o Os Grandes desde pequeno Sempre fui Não foi mandando embora Tá sem emprego cara O que não avisou nós? Deixou nós lá Não eu saí do grupo Você viu? Cara os caras falam assim Pô Chamei esses otários mesmo Só pra fazer a merda Só pra ganhar um hype né Gosta quando nem gosta de treinar O moleque vai pra balada lá Pô Atrás de moia, cachaça Chega lá, joga, cansado E nós lá se fuder treinando todo dia Por isso que perder Eu tenho que se fuder mesmo Obrigado Rachi pelo conteúdo Viu irmão? Obrigado, obrigado Olha esse elemento Marceneza, ex-laude Contratado Pro Tiger FC E Nath Craque Craque da Barra Contratado Sene Meu filho Tô brincando Sene é pica Mas no último ano da internet Deu ruim pra mim Deu ruim Deu ruim Então tá 1x1 1x1 Tá bom Mas eu tenho E ó Coite Craque também da Barra Pibozão Pra fazer gol, né Quando o Isaac chegar Tipo assim Vou tá cansado toda hora Então ele vai tá no meu lugar toda hora Eu só vou tá lá de técnico Pra você cobre Quando eu tiver cansado Toda hora ele vai tá lá no meu lugar Aqui Paschus Ó Ex-jogador Joga na base Joga na base Todo mundo ir embora Né rapaziada Então Ó A Vini também é craque Então mano O time tá muito bom Vamos esperar agora pra ver a estreia Tem que abraçar mano Então é isso Já tô chamando nós aí Vambora Que chegamos todo mundo atrasado E é isso Vambora rapaziada Tamo junto Bora É ladrão Você roubou contra o João Bastos Você roubou contra o João Bastos Rapaz E você foi aqui Fota pra lá Pra lá ou pra cá Tá gravando a comemoração aqui Vai Tiger FC Filho Meu time do YouTube Chupa banheiristas e Laude Que é Tiger Fio Fica dele banheiristas É um de vocês Vem na Laude Tem duas né Aqui ó Verão de capacete Cabelo liso Traíra Tem que olhar de capacete Então estamos aqui Os pais do João Bastos Falta pra paz Que saudade de você Ele é o pai Ele é o pai literalmente Eu sou padrão É isso Trocado Tranquilo João Bastos Chupa João Bastos Tô falando chupa pra todo mundo hoje Fala chupa João Bastos Chupa João Bastos Quando chegar em São Paulo Dá um oi mano Racha se apaixonou por mim Em cima do Racha Sessão de cacete Né Bambuzeme Racha Ô agora Ô pra ver se não tá pitando Mano Você é um folgado Xará Quem Ô fala pra ele parar De roubar contra o outro Quem mandou você roubar É arrepio cara Eu sou Mano e esse beijo Eu tô tomando um deck Mano Você sabe Você sabe que o Jobar já vai fazer Trinta mil cortes Com esse beijo Você sabe Que isso Manda um beijo pra ele Manda um beijo pra ele Meu sonho é marcar Um barulho de boxe Cara Ele não gosta de jogar futebol O barulho é marcar no boxe Vamos resolver assim Trocação É Lembra o Rui E você trestando Cara Isso aqui é talcê Moleque Nossa senhora Mano Aí ó Ó Presta atenção Pera aí Pera aí Que tem Vai dar time da Laude Não dá time da Laude Não Dá time da Laude Aqui caralho Você não faz parte Então vai É Pô nunca Nunca Cheguei nessa parte Só joga né Mano Mano Isso cai muito ruim Não dá pra vocês perder Nem se serem for Vocês vão perder E você também Juninho Manel Olha o Juninho Aqui ó Aqui ó Aqui ó Aqui igualzinho Nossa Se vocês perderam Vocês já sabem que vocês não vão receber Tá? Tá bom Ela tá em dia Tá bom E o Isaac chegando aí Vocês tem que tirar a faixa de capitão dele Quem tirar a faixa de capitão dele Não deixar ele ser capitão Você tá espanhol Tem que ir então comigo Tá? Ó mas o espanhol também já tá com a faixa aqui Pedro Um dois três tag Um dois três Um dois três Quem é vivo sempre aparece né Olha lá quem eu coloquei de dono do time O Pedro tá? Por senhor Me dá um guetorei Por senhor Ele não vai Ele vai ser técnico Vai Realmente O Pedro é o presidente E eu sou o sub Porque o Pedro é o longo do Tag FC Vem cá Não vai tirar minha faixa Então é isso Mas mano Vamos revezar bastante E começa o serenor Porque eu sempre tenho que sair Já falei com o Capaz também E vamos mano Eu vou começar Eu quero começar no X1 Você quer pensar? Se o vídeo sair Eu confundi Não Deixa eu começar no X1 Não A gente vê quem vai começar lá E a gente fala Tá bom Mas aí é isso Mano Tipo assim Vamos brigar por bagulho de posição Tipo assim Discutir Todo mundo vai jogar tranquilo Tem muito jogo Igual aquele rede da internet A gente tava sem time Então agora a gente tem um time completo Então todo mundo vai jogar Todo mundo vai revezar Só coloquei o time inicial Pra sair jogando Esse é o time Mas aí vai ter que entrar De pouco em pouco Então eu vou começar Aí entra o X2 Ou o espanhol começa E o outro no X2 E vai entrando um por um Depois que o espanhol entrar Entra o Leo ouvindo da marcação E vai É todo mundo É todo mundo É só o X2 Ah tá Tá bom Então depois do X2 Entra todo mundo Já era Aí vê que tá cansado Pede pra sair Tá calor pra porra Então mano Troca Sem vaidade Todo mundo aqui é bom Tá bom E vamos ganhar hein mano Porque o time dos caras Não é bom não Independente de quem tá aqui Se é mais famoso Se tem mais seguidor Se tem mais seguidor Foda-se Isso que não vai ganhar jogo aqui Então mano Por favor Vou geral dar a vida Por todo mundo Eu vou correr por vocês também Todo mundo sabe que eu Às vezes dou umas mancas Deu preguiçoso Mas eu vou correr por vocês Então todo mundo Correu por mim também Vamos correr todo mundo Um pelo outro Mano vamos ganhar Viado É o nome de vocês também mano Isso aí É o nosso nome É o nome de vocês também A gente pode chegar e falar assim Mano nós ganhamos o campeonato Pica Com o time que só tinha Influenciador praticamente Que só o Pastush Que tá aqui Que não é influenciador E a gente ganhou dos caras mano Ninguém joga no segundo lugar não Isso aí viado Então vamos ganhar E é isso mano Pai nosso Senhor e Céu Santificado seja o nosso nome Venha a nós o nosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como o céu O fornós que adora o Senhor Perdoai nós ofensos Assim como nós perdamos Aquele teu pedido Não deixe a caixa do Senhor Vai no caixa do mal Amém Vamos lá Pode fazer Pode fazer Começou e termina Pode fazer Abre Maria cheia de graça O Senhor convosco Bendito a paz e a grandeza Bendito ao fundo Nosso rei Jesus Santa Maria Mãe de Deus Jogai por nós pecadores Agora na nossa morte Amém Pai GFC vamos Oh galera O espanhol vai começar no X1 Tá Fala aí Fala aí Vambora 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 Hei Vambora Vambora Ele senta grita Toma! Toma, toma! Cadê o meu Isaac? Toma, filha da puta! Amarelo, amarelo.. Amarelo... Você é o melhor amigo! Você tá ligado para os jogadores aí? Eu tô dezoito topo no recinto, né? Paulinho! Por favor, Paulinho! Ei, você tá... Continuou a jogada! Continuou a jogada! Vamos entrar o time, seu savelado! Entra o time! Tá começando! Lucoro tá comendo! Corre, seus viados! Cara, o esgarbe é ruim, né? O esgarbe é ruim, mano, ruim! Não é nem tipo assim... Se ele melhorar um pouquinho e treinar um bagulho uns três meses, ele fica ruim! Tá ligado? Nossa, mano! É porque tá na banca, né? Opa! Oxi! Tu vai pra mim essa cadeira, mano! O esgarbe é estranho, né, mano? O esgarbe é estranho, tipo assim... Parece que ele vem do outro planeta! Eu tô dezoando pra ser ouvido! Mano, esse moleque é muito bom, mano! Juta, gente! O esgarbe é estranho! Faz o gol agora! Aí, mula! 2 a 10! 2 a 10! 3 a 10! 3 a 10! Vamos aí! Pega daí, cachorro! Pega daí, ó! Pega daí, cachorro! Vamos, Elika! Você é a melhor, Elika! Vamos, Geninho! Nossa! Caralho! Nossa! Caralho! Nossa! Vamos! Vamos! Ah! E aí! o Isaac foi bom isso é o melhor isso é o melhor é isso você merece você foi bem agora e aí geninho gostou do treinador né a contratação do geninho foi boa eu falei que esse moleque era bom deixa que ele se vira ataca mesmo principalmente aquelas que tem o nome azul essas daí enquanto isso tá contando lucro aqui ó tranquilo com o jogo o time dele tá ganhando já tá pensando na próxima fase aqui ainda ele mandou o Elick pegar uma cadeira dar pra você né você é folgado mano sem essa de perder e aí jogador vamos lá conversar segundo tempo né e aí tia tá dando o que a gente já sabia que tá o jogo tomo amassando ok mas esses gols pode fazer diferença então o que a gente faz mano vamos jogar pra amassar viado assim viado não tiro mano não é pra tirar o pé tá porra assim você 6 a 0 viado se for me meter 12 mete 12 isso vai fazer os caras respeitarem nós e tipo assim já chega sem polo no campeonato mano só um vídeo de gol isso aí isso aí artilharia foda-se tudo se for pra ganhar vamos ganhar a pola toda e outra coisa que eu tô falando com o Coit não leva esse jogo como definição do campeonato tem um time muito melhor do que isso e vai jogar da mesma pegada não acabou o jogo mas tipo assim mano não é pra gente enfiar 12, 15 e achar que o campeonato já tá ganhando achar que você já tá um então tipo assim vamos manter o mesmo nível vamos revezar que às vezes vai correr muito vai cansar muito e lembrando vocês vão jogar dois jogos seguidos tá vocês jogam dois jogos seguidos os próximos é dois seguidos vocês jogam vai descansa lá vem lá vem mano o Maquion é ruim mano corre 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 pisou opa sem filha da puta receba cara 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 Que coisa da miséria! Quer levar o cara para casa? Pode! Rasha é monstro! Rasha é monstro! Rasha é teu momento! Que saiu, Rasha! Bora lá! Vai! Podem entrar, equipe! O Juninho Manela Juninho Juninho Manela Racha entrou e meteu o 2, corre aí Racha é monstro, não estava em campo E aí o Maquion deu duas balançadas Jogo do Corinthians Maquion safada do Corinthians, cliente Vai se machucar aí o Pateta Boa, esse moleque é bom Boa, Juninho! Normal Olha o estilo do Sgarve, mano Olha lá, olha lá Olha lá, olha lá, olha lá Opa, golete de capacete Um gol vale dois Um gol vale dois Hã? É todo mundo, qualquer um Qualquer um Qualquer um E aí ainda tocou pro cara Tocou pro cara lá Não, esse cara pode disparar É esse cara Nossa Nossa Vai aonde ali, caralho Vai aonde ali, caralho Vai aonde ali, caralho Ei, agora acaba olhando por normal, hein Por normal Por normal Não vai nenhum Ladrão, espanhol Filho da puta Filho da puta Vai, tudo Vai, tudo Vai, tudo Vai, tudo Vai, tudo Vai, tudo Olha, olha, olha Olha, olha Olha, olha Toma no cu Arrombado Caralho Filho da puta Tá, tá Com muita coisa Lá Euasto Seu Pessoal Eu tô Eu tenho Sei que o tempo Fechou O sol Já não Brilha Eu tô 奏 Cozada Inferno Eu amo 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 Agora começou a ficar bom, rapaziada Vai me engolir, Cadu? É, mano, o cara é só para lá, mano De jogador na TV, mano Nossa, fantástico Ué, mas olha o que ele fez, cara Para quem vai chegar daquele jeito, então, Rafa Para quem vai chegar daquele jeito, então, Rafa Por isso que é apresentador, você não é jogador profissional Ninguém é Ele tem maneiro de ter respeito, cara Você está ganhando, pô Ele fez certo, o juiz Não, ele fez certo, o juiz Mas a batida foi forte Ele falou que ia me dar penado e ele foi Ele deu e eu fui mais forte É isso, o cara está ganhando na trilha, pá Não precisa, pô, você está ganhando, mano Mandar risada, vai e tal com a bola Pô, não fala nada, deixa o cara para lá, pô Não, 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 não Foi, pô, foi Foi, pô, foi Foi, pô, foi Lógico Demorou Ah, Isaac Ah, irmão Bravo Oi, Igor Hoje é final? Olha o esgarbe, mano Porra Capelanes Não, Rafa 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 é bom no chute, hein Rafa é bom, caralho Bateu duas, opa Opa, professor, ali foi muito pênalti Caralho, foi muito pênalti Não dá pra dentro, não dá pra dentro, não dá pra dentro Nossa, gente, podia dar pênalti ali Não, ele vai querer fazer o gol pra Azulá Ele ia mesmo Nossa Boa, Guinei Boa Faz o gol pra Wennifer Caralho, que golaço, diabo Tem que também aceitar tudo Chapada do Nenê Chapada do Nenê Dois minutos, hein Vamos, vamos embora Vamos, vamos, vamos embora Vamos, vamos, vamos Não, vai, vai não, Capela Você errou feíssimo Vai, vai, tô Chega, chega Oxi Acabou Vai, garoto Vai, garoto Vai, garoto Chega, chega Chega, chega Caralho, vai, garoto Pô, que bom, mano Muito bom Vai, garoto É os que não virou jogador e veio jogar na Playball. Vamos! Só acho que não virou jogador. Quase deu, quase deu. Faltou nove. Mas é o que? É quem não virou jogador, né? É, os frustrados. Frustrado com 2.5 milhões de seguidor, com mais seguidor que muitos jogadores. Boa. Nossa, que frustração que eu tô, rapaziada. Pô, essa parte você esporta, gente. Essa parte você pode esportar. Pô, minha frustração começa com o meu ponto de gol e você pega. Pô, minha filha.